Música Um pedacinho da cultura goiana na Assembleia Legislativa. Ao som da dupla sertaneja Edson Júnior e Gregório Neto, o grupo de catira do CPMG de Itaú Sul abriu a Semana do Folclore na casa. Música É um prazer nosso estar sempre atendendo o pedido do pessoal da área cultural aqui da ALEGO. Sempre nós estamos aqui quando tem eventos, nós somos convidados, nós estamos presentes. O catira nosso é do Colégio Militar de Itaú Sul, sempre está presente em todos os estados de Goiás fazendo as participações. Nós temos aí um grupo de masculino e feminino, hoje nós vamos apresentar só com masculino, mas nós temos dois grupos, isso é para nós fazer o resgate da nossa cultura goiana. Nosso catira, ele é genuinamente goiano. É um prazer imenso estar tocando aqui pela primeira vez, né? A convite do meu amigo Edson Carvalho. A gente vai tocar para o pessoal aí de Itaú Sul, os catireiros, né? Para dançar aí, com satisfação imensa estar aqui, presente aqui na Assembleia. Os farricocos, esses personagens aí de roupas coloridas, que fazem parte da procissão do fogaréu, festividade católica realizada anualmente na cidade de Goiás, é o destaque deste ano. A proção do fogaréu e o personagem farricoco ícone da nossa cultura, ele surge em 1745 na cidade de Goiás, com a vinda do padre espanhol João Parecelos de Vox Concelos Espíndola. E quando ele chega em Goiás, ele introduz a Semana Santa que nós conhecemos, todos os elementos da paixão, da morte, de Cristo. E dentro do sentido de prisão, tem a inserção dos farricocos, que simbolizam os soldados do templo que saem à procura de Jesus. E também aqui no saguão da Assembleia Legislativa, nesta Semana do Folclore, tem a exposição da artista plástica Cristiane Rezende, que traz aí essa exposição do fogaréu. Conta um pouco pra gente essa história, por que você começou a pintar esse tipo de tela? Foi a partir de 2013, que eu fui pela primeira vez na cidade de Goiás e assisti pessoalmente a procissão do fogaréu. Porque eu tinha visto só em televisão, mas aquilo não tinha me comovido. Aí, pessoalmente, eu tive um grande impacto com aqueles tambores, aquelas tochas, e o brilho das roupas deles. E aí, a partir desse momento, eu me apaixonei de uma forma, que eu transformei a minha vida artística toda em pintar a procissão do fogaréu. E na nossa Semana do Folclore, aqui no saguão da Assembleia Legislativa, tem também a feira de alimentos. Aqui tem bolos, bolo de cenoura, bolo de chocolate, fubá com goiaba. Só fubá tem pra todo gosto, viu? E tem também empadão goiano. Olha aqui, são vários empadões esperando por você. Doces também caseiros. Não é felicidade? Conta pra gente o que tem aqui na sua banca. Meu doce se chama doces raízes para as tradições de familiar. Eu tenho doce de goiaba, doce de leite com pau de mamão, doce de mamão em pedaço, doce de leite puro pastoso, doce de banana com manteiga e canela, e doce de abóbora com leite e coco. Durante a abertura da Semana do Folclore na Assembleia Legislativa, a presidente da Comissão Goiana de Folclore, Isabel, destacou a necessidade das crianças conhecerem a cultura popular brasileira. O folclore, ele é a nossa essência, a nossa tradição, a nossa identidade, né? E nós precisamos disso, de mostrar essa identidade para o povo. O povo tem que conhecer mais, tem que saber mais dessa preservação, porque nós precisamos preservar as nossas raízes. O folclore, né? A gente precisa preservar, é isso, as nossas tradições, a nossa cultura, que é a catira, o congo, as congadas, a folia, a folia de reis. Então, sim, todas essas apresentações culturais, a gente vai estar trazendo nessa semana tão importante. Então, acho que a gente tem, são tipos de ações como essas que fazem a gente não perder essa nossa cultura, que é tão bonita, que é a nossa raiz, né? Obrigada. Obrigada.